Bite my shiny metal ass Primeiro jogo foi 6x4 Pro Holanda, galera Saímos na frente, agora vai ter a volta Agora é revanche de Portugal Vamos ver se eles vão conseguir fazer revanche mesmo Vamos pro campo Mano, agora a gente tem que ganhar Davi, Davi, olha pra mim, Dadá Pega tudo Jogar no mesmo nível que a gente jogou da última vez Fazer gol Defender tudo e é nóis, mano Como vocês começaram no último Começo nesse aqui, segundo tempo de vocês Galera, dois tempos de 5 minutos 10 minutos de jogo e é isso aí 3, 2, 1, valendo Valendo, valendo, valendo Vai, vai, vai O goleiro pegou Boa, Davi, boa, Davi Vai, vai Boa, vem cá Boa, golenote Pegou, vai Segura, segura, segura Boa, golenote, goleirão Melhor goleiro do mundo Boa, acertou, linda Não, mano, faz gol a gol, mano Segura, golenote Vai lá, vai lá Não é gol a gol, não Gol a gol não vai ser gol, mano Cadê, cadê? Olé, Olé no baixa Vou chutar Uh, boa, Davi Segura, segura Boa, na trave Vamos, vamos, vamos Sai, sai Sai que é meu Não Vai, vai, vai Vai sobrar, vai sobrar Vai sobrar Boa, na área Segura, golenote, segura Boa Caraca, vai Pega, pega Pra fora Peraí, peraí, Davi Tem outra bola aqui Deixa eu dar pausa aqui Não, não precisa, não Não precisa pausar, não É direto, mano Direto Já na zero Já saiu Bola em jogo Cadê? Ai Vai Não, não Segura, golenote Segura, segura, segura Boa Boa Ai, vai, vai Cadê? Vai, Cauê, vai Ah, calma Cadê, cadê? Vai, vai Ah A disputa de bola pelo meio aqui Cadê? Ah, guardaí Segurou Boa Boa, chutou Ah, pegou Nossa, obrigado Vou chutar Chutei Pra fora Pra fora Eu coloco aqui Você tem outra aí? Boa 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 Valendo Bola em jogo Bola em jogo Cauê botou pro lateral Ah Não, não, não Meu, meu, meu Calma Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Vai sobrar Boa Peguei Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Chuta, chuta Uuuuuh Vai, chuta Chuta Gol Goooool Goooool 1 a 0 Boa, guarda Começando na frente Ae Boa, Don't fuck Não, não 1 a 0 Vai, vai, galera Boa Calma, calma Peraí Vem cá, bola Pronto Saíra de vocês, vai Vai Boa, saiu pro lateral É que você fica batendo Seu filho da mãe Cara, o filho tá pro lado Não, é você castrando, cara É bugado É você, é você Não sou eu não, mano Não posso bater no meio de campo Sobrou, sobrou Uh Fica fora Não, 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 não Chutei Uh Segura 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 Boa Goleiro meu é muito bom, mano Isso aí Isso aí Aqui tem muralha da Holanda É sorte Muralha da Holanda Não tem o da China Aqui é o da Holanda Muralha da China Vai no Não, gol 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 Ah não, velho Foi gol, velho Gol do Cauê, galera Gol do Cauê, mano 1 a 1 1 a 1, galera Devolve bola aí, mano Quanto tempo aí, qual é? 3 minutos parado Agora a gente volta Vai, pode ir Beleza, tá valendo Vai 3 minutos, galera Dá pra marcar uma Tá vendo? Sai pra lateral, ó Gol, chutei Uh Uh Na trave Ah Ai Chutei Ah Pega, pega Boa Boa Chuta Segura, segura Boa, boa, Guaranáte Isso, isso, isso Não Fora da área, hein Fora da área Beleza, vai É que Você tava ali na área A bola tava fora Boa Vai Vai Cadê, cadê Boa, Guaranáte Vai lá na faca Nossa, cara Tá bizarro esse jogo, velho 1 a 1 Ah, meia, meia, meia Não, pega Eu quase Eu fiquei com medo Segura, segura Segura, segura, segura Boa, Guaranáte Vai, meia Nossa, bolão Faz, faz Cadê? Bolão, bolão, bolão Uh 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 Quase peguei na reposição Sai, sai que é meu Vai, vai É meu Cadê, cadê a bola? Chuta aqui, chuta aqui Não Uh Cadê? Oh, oh, isso aqui é falta Não pode estar na área não Não pode estar na área Eu tô fora da área Cadê? Segura, Guaranáte Segura, segura Nossa, senhora Para, para fora Para, para Aqui, ó Vou pôr outra bola aqui em campo Ah, tem aí Aqui, ó Tem na minha mão aqui Prepara, Cauê Prepara, prepara Agora 5 segundos A gente não pode perder Cadê, cadê? 5 segundos Ai, quase Comigo Tá acabando, tá acabando Vai, vai Vai, chuta Vai, vai Vai, não Faz 5 segundos Último lance do jogo Último lance Acabou 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 Galera, 1x1 Virando o tempo aqui Vamos direto, cara 1x1 Aqui não tem descanso, mano Aqui não tem descanso Bora Segundo tempo Uma bola do Cauê Vou começar Boa Cadê a bola? Aqui, aqui, aqui Uh Nossa Caraca, velho Nossa, bomba se rebate, cara Caraca, velho É muita habilidade aqui Chutou Nossa, que tique, velho Que eu dei Que chute ridículo Segura, guarda Segura, segura Boa 1x1, 1x1 1x1, mano Vai Vai, vai Vai virar esse jogo Calma Cadê, cadê? Olha, quase Ele pegou Boa Segura, segura Ô, louco Aqui, ó Bolei, foi, bolei Foi, bolei Beleza Segura, segura Segura, segura Boa Nossa Nossa Isolou, velho Boa Boa, Cauê Vai, velho Ah, bola, 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 bola Vai, vai, vai Ah, eu peguei o Fran Eu peguei a carne, velho Segura, guarda Não, ele pegou Vai lá do faco Boa, chutou Cadê? Cadê? Quase, quase Cadê, cadê, cadê a bola? Opa Segura, gole Segura, segura Boa Ai, quase Eu pensei Vai, chutou Fora Caralho, grosso Tem bola aí? Beleza Aê Beleza Cadê? Uh, batendo a travessão, mano Nossa, velho Esse jogo tá frenético Não, cara Eu não sei Frenético 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 Ganhei, ganhei Eu sei, calma Ah, não Segura, segura, segura Quase Trave Não, ele pegou Bota da sua cabeça Ai, quase Cadê? Cadê? Galera Pegou, pegou Boa Vai, dadá Vai, segura aí Segura aí Vai, chuta Liberou Passou Vai, vai, vai Caramba Cadê a bola? Ah, Davi pegou Chuta, chuta, Davi Chuta, Davi Chuta, Davi Chuta pra lá Não, chuta pra lá Ah, ai Caraca, velho Que bate-rebate Boa, boa, boa Vai, vai, vai Segura, ganhei Segura, segura Boa Pega Pega, Davi Nossa Peraí, tem bola aqui Bota aqui no meio Bota aqui que eu chuta Boa Vai lá, vai lá Vai lá Chuta, chuta Segura, segura Chuta Ai, quase, quase Cara, temos que acelerar, velho Nossa, que passe Quase, quase Nossa, que passe Quase, chuta Eita, pelo Nossa, batou no pau da bandeira Vai, vai Nossa, cara Que isso, que grossalha Caraca, desculpa É nossa, é nossa Vai, 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 vai Calma, calma Oito minutos Vai Que isso, velho Vai, vai, vai Vai, vai Crião pra frente Chutei Chuta, Davi Chuta, Davi Vai Vai, vai, vai Cadê? Cadê? Chuta Ah, Davi segura Vai, boa, Davi Segura, segura, segura Boa Cadê? Ai, dá Pegou, pegou Boa, boa, boa Chutou Segura, segura Beleza Vai, vai, vai Não Chuta Boa, boa Segura, segura Boa Segura, gol Tá chato Ai, pega Vai, vai Vai, vai Vai, vai Chuta Cadê? Vai, vai Vai, gole Vai, gole Vai, no Fox Olha o toque Toque no gol, né? Ah, batei Cadê? Por que eu tô com o frango aqui? Chuta, chuta Vai Chuta Chuta Cadê? 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 Cadê a bola? Ah Chutei Cadê? Boa Viu pra mim Viu pra trás, cara Nossa Nossa Trinta segundos, trinta segundos Vai Vai Último lance da partida Último lance Último lance Vai, Davi Vai, Davi Não, segura, gol Segura Ah, acabou Ah, não 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 Batou Não Acabou, acabou Ah, mas Ah, gol Gol Não, não Já tinha acabado Não, não Já tinha acabado, galera Tinha acabado, galera Tinha acabado Um a um o jogo Final Resultado final Um a um Um a um Esse jogo foi mais Não valeu agora Não tava aqui Tá, tá verdade Não valeu Foi um a um Foi um a um Um a um Um a um Não é isso, galera É Finalizado o resultado Então, como é igual Da copa Quem ganha Ganha três pontos Se empata É um ponto Pra cada time Então Estão com quatro pontos Né, vocês ganharam a última E a gente tá com um ponto Agora Infelizmente Mas a gente vai ganhar do resto Então a gente vai subir Pra segunda colocação E vai ganhar Certeza Lembrando que só o primeiro Segundo passa Pra semifinal, hein, galera E é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo até aqui Acompanhe todos os jogos Do CopaCraft E vamos ver quem vai ganhar Isso aqui, cara Claro que vai ser Holanda Se você acha que Holanda vai ganhar Hashtag Holanda aí No comentário Hashtag Portugal Hashtag Portugal Hashtag Portugal Tchau